Piranha Piranha vem pra favela e já sabe o proceder Scott que deu papo e arrastou ela pro QG LD que deu papo e arrastou ela pro QG Scott, ninguém nunca me fez gozar, sabe? Ninguém nunca me levou pro céu Queria tanto que você fizesse isso É a bombada com força que vai fazer tu gozar É a bombada com força que vai fazer tu gozar É o barulho do meu saco que vai fazer tu gozar É o barulho do meu saco que vai fazer tu gozar Pá, pá, pá Pá, pá, pá É o barulho do meu saco que vai fazer tu gozar É o barulho do meu saco que vai fazer tu gozar Pá, 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 pá Pá, 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 pá Aí LD, ninguém nunca me fez gozar, sabe? Ninguém nunca me levou pro céu Queria tanto que você fizesse assim Pá, 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 pá Tá me ouvindo aí? Pá, 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 pá L&D PIRANHA VEM PARA FAVELA E JÁ SABE O PROCEDER Scotti que deu papo e arrastou ela pro QG L&D que deu papo e arrastou ela pro QG Scott, ninguém nunca me fez gozar, sabe? ninguém nunca me levou pro céu queria tanto que se eu fizesse isso É a bombada com força que vai fazer tu gozar É a bombada com força que vai fazer tu gozar Pá, 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 pá É o barulho do meu saco que vai fazer tu gozar É o barulho do meu saco que vai fazer tu gozar Pá, 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 pá É o barulho do meu saco que vai fazer tu gozar É o barulho do meu saco que vai fazer tu gozar PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Transcrição e Legendas Pedro Negri